Fala galera, beleza? Eu sou o Carlos Henriquei trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, hoje eu queria estar mostrando para vocês esse aplicativo muito bom aí, que é como bloquear o WhatsApp de maneira secreta. Muito top esse aplicativo, hein? Ele tem na Play Store, o classificatório dele é muito top. Eu vou abrir para vocês aqui na Play Store. Eu acabei de instalar o aplicativo, fiz os testes, muito bom mesmo. Eu desinstalei novamente, eu vou fazer o passo a passo aqui para vocês. Como vocês podem ver aqui, 4,4. Top mesmo. Comentários positivos. Eu só trago comentários positivos aí nos aplicativos. Sem enrolação aí. E vamos para o vídeo. Beleza. Primeiramente, vou clicar nele aqui. Ele vai pedir uma senha padrão, certo? Eu vou colocar uma aqui. Uma, duas, três. Vou confirmar. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Certo. Beleza. Aqui, ele tem várias configurações aqui, galera. Eu não vou entrar em detalhes nessas partes aqui, não. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Certo. Primeiramente, vocês vão se deparar com essa parte aqui do aplicativo. Vocês vão clicar em mais. Beleza. Vocês podem estar bloqueando qualquer aplicativo que vocês quiserem aqui. Mas o intuito que eu vou fazer aqui é bloquear no WhatsApp, certo? Eu vou clicar aqui. Após ter confirmado aqui, vocês vão apertar em mais. E vai aparecer essa mensagem aqui para vocês. O serviço de bloqueio, direto, precisa de nova permissão e tal. Vai pedir permissão. Vocês vão dar ok. Ele vai na configuração e vai pedir permissão ao aplicativo. Como vocês podem ver aqui, a Plock está desativada. Eu vou permitir. E eu vou voltar. Beleza. Ele já está bloqueado. O aplicativo ou WhatsApp. Está vendo que do lado direito está escrito Fake. Vocês vão clicar em Fake. Beleza. Vai aparecer essa mensagem. Essa outra mensagem. Gostou de bloqueio? Falso. Mostrar uma mensagem de erro ao invés da tela de bloqueio padrão. E etc. Eu vou apertar aqui. Não mostrar novamente. E vou dar ok. Beleza. Eu vou sair aqui. Certo. Vou no WhatsApp. Vai aparecer essa primeira mensagem aqui. Toda vez que uma pessoa for tentar acessar seu WhatsApp. Vai se deparar com essa mensagem falando que seu WhatsApp parou. Essa mensagem de baixo é tocando e mantendo pressionado o botão OK da tela do bloqueio padrão para ser exibido. Essa vai ser a primeira mensagem que eles vão mostrar para o administrador do celular. Certo? Eu vou dar ok. Opa. Ou estou aqui sem querer. Eu vou no aplicativo. Ou desculpa. Eu vou no WhatsApp. Vou meter o botão pressionado. Vou clicar na minha senha padrão. Uma, duas, três. Beleza. Vai exibir meu WhatsApp. Beleza. Eu vou clicar novamente no WhatsApp. Você vai se deparar com essa mensagem aqui. Se uma outra pessoa for mexer. Seu filho. Ou algum amigo chato que fica mexendo no seu celular. E for mexer no seu WhatsApp para ver suas conversas. Vai se deparar com essa mensagem. Certo? Assim. Infelizmente o WhatsApp parou. Beleza. Ele vai clicar em OK. Vai sair da tela. E não vai ver nada. Está vendo? O WhatsApp parou. O que você vai fazer para ver suas mensagens normalmente? Você vai meter o botão pressionado. Vai clicar. Vai digitar a sua senha. Certo? Uma, duas, três. E vai exibir suas mensagens. Normalmente. Beleza? Vou fazer com outra aplicação aqui. Vou fazer com o YouTube. Vou abrir o aplicativo aqui. Vou digitar minha senha padrão. Uma, duas, três. Vem em mais. Vou bloquear o YouTube aqui. Vou clicar em mais. Tela fake. E sai. Vou no YouTube. Infelizmente o YouTube parou. A pessoa vai dar OK. E o outro vai fechar. Como se estivesse dando um erro. Mas na verdade não está dando um erro. É só uma página de fake. Você vai clicar novamente no YouTube. Eu vou pressionar aqui para desbloquear. Vai pedir minha senha padrão. Eu vou digitar. Uma, duas, três. Certinho. É isso aí galera. Esse aí foi mais um vídeo rápido. Curta aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Um aplicativo muito bom aí. Para quem está mostrando aquela mensagem de fake, né? Que é a tela de bloqueio. Muito bom esse aplicativo. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Quem não é inscrito no canal. Se inscreva-se. Boa noite. E até mais.